Fala, comunidade! Tá começando mais um Peer News. Eu sou o Mena. Eu sou a Tati. Se você chegou agora em março, seja muito bem-vindo. Se você já é de casa, pega aquela bebida pra ficar bem hidratado. E não esquece de deixar o seu like no canal, se inscrever e ativar o sininho pra receber mais novidades. Hoje é um Peer News especial. A gente tá no nosso queridíssimo Peer Móvel, a famosa Combosa. E a gente vai dar um passeio pela cidade. Bora lá? Já vamos começar o programa falando desses balões aqui. Pois é, é o novo marco histórico que a Peer bateu em março. A gente atingiu a marca de 100 mil membros assegurados pela Peer. E teve até comemoração distribuída. Mas lembra, é só o começo. Então Rafa, mostra as imagens da nossa combinação distribuída aí. Ô Tati, mas a gente tem que falar também sobre outra marca que a gente bateu esse mês, né? Troca esse zero por um cinco aí e fala pra galera sobre o nosso Instagram. É isso aí, Mena. Em março a gente atingiu a marca de 150 mil seguidores no Instagram. Uh! Se você ainda não segue a gente, vai lá no arroba Peer Seguradora e segue nós, pô. Romo, a primeira seguradora digital mais seguida nesse Brasil no Instagram. Bora! E nesse cenário lindo de Pôr do Sol, a gente vai falar sobre o Mita. Tati, conta pra galera o que é o Mita. O Mita é o primeiro festival de música que a Peer tá patrocinando. Ele vai acontecer no dia 14 e 15 em São Paulo e nos dias 20 e 21 no Rio de Janeiro. Rafa, coloca aí na tela pra galera dar uma olhada as principais atrações desse festival. Se você é membro Peer e comprar um ingresso pro Mita, você vai levar outro de graça. E fica ligado nas nossas redes sociais que a gente tá cheio de novidade pra soltar aí. E a última novidade desse Peer News é o lançamento de peças parciais por todos os estados do Sul e Sudeste. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E é isso galera, vai chegando ao fim mais um Peer News. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas novidades e o nosso passeio de Peer Móvel a Combosa. E pra reforçar, não esqueça, dê um like, se inscreve e ativa o sininho, né? Pra receber mais novidades. Tchau! Tchau galera, até o próximo Peer News!